Noja de mão de sonhos florescem em par Vi a sombra de um pato a se desmanchar Raízes nutridas de amor e confiança Buscam agora a água de um rio de desconfiança Entre as folhas, sussurros do vento a viajar Palavras aladas de um futuro incerto a contar Mas na terra firme, segredo de amor a germinar Promessa feita na esperança de não se tebrar Você fala e reclama sem ver quem realmente te ama Com quem divide sonhos na alegria e na trama Mas quem ouve teus lamentos só vê e a cena não sente A ironia que no amor somos somos eternos aprendentes Em metáforas a verdade tentamos disfarçar Mas é no silêncio das palavras que aprendemos a falar Nossas sombras dançam em um baile de meias verdades Esperando o momento de encontrar a clareza na cidade Promessas ao vento agora parecem tão leves Mas é no peso do amor que a verdade se derrama Neste jogo de espelhos onde a realidade se dobra É o amor que sustenta e a promessa renova Você fala e reclama, você fala e reclama Sem perceber quem realmente te ama Neste palco de sombras onde a verdade se derrama Mas na audiência de fachada Ninguém vê oração Só no palco do amor encontramos a verdadeira canção Ainda te amo na lealdade e eu me ancora Lembra do homem que a todo chamava pipolino Animais e crianças com carinho, destino Homem por fora, criança no coração Que enxergava no mundo só luz e paixão É tudo tão lindo, dizia sem cessar Esse homem, criança, pronto a amar Esse tipo sou eu, teu marido, tua paixão Se queres me ver assim, dê-me tua mão Amor sem condição, sem fim, sem razão Mas se o homem menino não cabe na tua visão Diga a mim, não aos outros, tua decisão Quem ama de verdade sabe quando soltar Deixa o amor voar sem medo de errar Possuir é querer sem entender ou amar Mas quem ama de verdade sabe quando soltar Quem ama de verdade sabe quando soltar Tchau amor Tchau! 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 Obrigado.